Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal para falar sobre essa sequência do São Paulo no ano de 2024. Após essa eliminação aí na Copa Libertadores para o Botafogo, a gente sabe que o Brasileirão ficou muito difícil agora para ser conquistado. O Botafogo já abriu uma boa vantagem referente ao pessoal que está fora do G4, especialmente como é o caso do São Paulo. A gente sabe que as únicas possibilidades de título do São Paulo esse ano era a Copa do Brasil e a Libertadores. São Paulo acabou saindo dos dois praticamente seguido, saiu para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e acabou caindo para o Botafogo também na Libertadores poucos dias depois. Então o São Paulo projeta esse fim de ano sobre uma pressão até em cima do Zubeldia. A diretoria viu que ele errou nas eliminações das Copas do São Paulo, algumas substituições que ele optou por fazer, alguns esquemas táticos. A diretoria entende isso também, que ele teve sim uma parcela bem grande de culpa nessas eliminações. Mas a gente não pode deixar de ressaltar também a incompetência do ataque de São Paulo, que não conseguiu converter gol nessas fases finais de campeonato. Especialmente agora na Libertadores contra o Botafogo, o Caleri perdeu gols inacreditáveis tanto no primeiro jogo quanto no segundo. O Caleri não vem rendendo há algum tempo já. Lucas Moura também, após voltar da seleção, não vem jogando bem. Também perdeu o pênalti. A gente sabe que o Lucas Moura é um cara muito importante para o São Paulo. É a peça principal do time, mas também tem que ser cobrado. Ele não é intocável dentro do elenco do São Paulo e vacilou muito na Libertadores. E ele entende isso, ele é um cara bastante centrado nisso. E que ele possa dar a volta por cima nesse restante de temporada para começar o ano de 2025 com o pé direito. E quem sabe o São Paulo já começar o ano vencendo o Campeonato Paulista, que dá um gás a mais para o restante do ano. Fechou? Então já se inscreve no canal, deixa seu like também que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!